Esse aqui eu vou direto lá pra Curitiba com o Fernando Topam, porque é o seguinte, ó, está marcado pra fevereiro de 2023 a eleição pra cargos de comando da Assembleia Legislativa do Paraná. Por conta disso, os bastidores lá na casa estão bastante agitados. O presidente do Parlamento Estadual, já há quatro mandatos, o deputado Ademar Traiano, ele pretende buscar aí um quinto com o apoio do governador Ratinho Júnior. A candidatura de Traiano, ela, por exemplo, tem algum tipo de impedimento e ela pode enfrentar uma discussão judicial em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro do último ano, os ministros do STF consideraram que a Constituição Federal só permite uma reeleição para os mesmos cargos das mesas executivas dos legislativos estaduais, independente da legislatura. Por esse entendimento, com a reeleição de Traiano pra deputado, ele não poderia concorrer novamente aí à presidência da casa na próxima legislatura. E a Procuradoria-Geral da Assembleia tá considerando que Traiano teria direito, sim, a uma nova reeleição, então eles vão tentar isso. Mas diante da dúvida, pelo menos outros nomes têm aparecido. Fernando Topam, os bastidores da Alep, as informações que chegam pra nós aqui do Norte e do Noeste do Paraná, que a coisa já está fervendo, tá cheio de gente querendo ser o presidente da casa, apoiado pelo governador Ratinho Júnior, que tem aí 15 deputados. Então, vai requerer, sim, o direito à presidência aí da Alep, Fernando Topam? Veja só, Paulo Caetano, o PSD com 15 deputados estaduais, que é espaço, ele tá muito grande. Então, provavelmente, ele consiga, não apenas a presidência, mas também a primeira secretaria. No meu entendimento jurídico, que não é muito grande, como algumas pessoas aí que nós temos na bancada, como o Kim e a Pâmela e até mesmo o professor, que não está hoje no programa, mas eu acredito que isso é válido para a mesma legislatura, Paulo Caetano. Entendimento que se tem há anos que está escrito na lei, há mais de 10 anos, é mesmo a legislatura. Se houve uma mudança nesses últimos tempos, eu passei de gaiato e não percebi. Mas com relação aos candidatos, existem vários candidatos. Nós temos aí, além do Ademar Traiano, que quer conseguir mais um mandato, veja só, o Traiano, no meu entendimento jurídico, seria que ele poderia disputar esta eleição e não poderia disputar a próxima. Aí, por exemplo, se não for ele, o que sair agora não vai poder disputar a próxima. É mais ou menos esse jogo, porque o jogo é na própria legislatura, aí estaria certo. Aí nós temos o Alexandre Cury, que quer ser presidente, nós temos o Luiz Claudio Romanelli, nós temos o Micheleto, que também quer ser presidente, temos o Márcio Nunes também, que está correndo por fora, e além nós temos o Hussein Bacri, que se reelegeu muito bem, depois de passar três anos e quatro meses na Assembleia, como suplente de deputado estadual. Quase 100 mil votos, enfim, e vem com força. Então, os bastidores estão pegando fogo. Se você reparar, hoje à tarde eu vou na Assembleia, amanhã eu posso dar mais detalhes, eles estão conversando com deputados desde o dia da divulgação dos resultados. Por exemplo, o Denian Couto, logo depois de ter confirmado a eleição dele, aqui, um vereador de Curitiba, ele recebeu uma ligação de um candidato, Paulo Caetano, e assim está indo à disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que o governador assume em janeiro, e a Assembleia só a partir de 1º de fevereiro.